Um caso diferente chamou atenção no último fim de semana. Uma casa subterrânea foi descoberta na areia de uma das praias mais badaladas de Itajaí. Qual será? Um dos metros quadrados mais caros do Brasil. Uma das praias de maior movimentação durante a temporada de verão. Uma das praias de gente mais belas da nossa Santa Catarina. Tinha alguém que morava a beira-mar e não pagava nada. Ainda, IPTU, condomínio, não pagava absolutamente nada. Sabe quem vai contar essa história pra gente? Tá aí na costa, porque tem reportagem. Dá uma olhada no que aconteceu. O sonho de muitas pessoas é morar de frente para o mar. Sentir a brisa e o ar fresco que o local proporciona. Porém, essa não é a realidade da maioria. Geralmente, morar nessas regiões litorâneas custa caro. Mas de uma forma inusitada e proibida, um homem resolveu construir um abrigo em meio às areias da Praia Brava, em Itajaí. A casa subterrânea foi construída com paredes de cimento, madeira para sustentar o teto de areia e até uma porta. O local só foi descoberto no último domingo, por meio de uma denúncia anônima. A Guarda Municipal Ambiental soube do caso e encontrou a construção. A guarnição da GANF, da Guarda Ambiental, que estava de serviço ontem, veio no período da manhã. Eles encontraram o local ali, o abrigo subterrâneo, e não tinha ninguém no momento. Então foi feito um relatório, foi encaminhado para os órgãos ambientais competentes e à tarde eles resolveram voltar para ver se eles encontravam alguém e o cidadão estava dentro do abrigo. Segundo informações da Guarda Municipal, há cerca de um mês o homem estava morando aqui no local. Dentro da casa foram encontrados diversos objetos, como um facão, panelas, cadeira de praia, alimentos e até uma espécie de fogão. A pessoa tinha conhecimentos sobre solo, ele fez até uma estrutura muito bem montada, ele conseguiu fazer até uma parede ali com cimento, com tijolo e tudo mais. E ele entendia do solo, então ele sabia como fazer, tinha experiência também na área da construção e como ele não tinha onde ficar, segundo ele, ele resolveu fazer esse abrigo. A área onde a casa subterrânea foi construída é de preservação ambiental, com vegetações nativas, como as restingas, importantes para a biodiversidade da região. A proteção delas ganhou impulso com a Lei nº 12.651, barra 2012, que reconhece a importância e as declara como áreas de preservação permanente, APP. No entanto, apesar de algumas iniciativas da classificação de praias, cordões arenosos e dunas como ambientes que devem ser preservados, a área protegida ainda é limitada. Na realidade, nós temos três questões a serem pensadas, avaliadas. Uma é a questão social, as questões ambiental e também de natureza administrativa. Sob o ponto de vista social, é um problema de falta de moradia, então esse é um problema que há décadas o Brasil enfrenta. Sob o ponto de vista ambiental, as dunas são áreas de preservação permanente e, logicamente, elas devem ser conservadas e protegidas, visto a importância da sua biodiversidade, proteção de linha de costa, principalmente a erosão costeira. E, sob o ponto de vista administrativo também, porque, na realidade, isso demonstra uma falta de fiscalização e monitoramento por parte dos órgãos municipais dentro de uma área tão importante que deve ser preservada. Segundo o INES, Instituto Itajaí Sustentável, responsável pela preservação e fiscalização da localidade, será lavrado um alto de infração contra o homem por crime ambiental de intervenção na restinga. Já a vegetação que foi afetada será substituída. Além disso, o INES deve iniciar a execução do projeto de recuperação da restinga em toda a orla da Praia Brava. E, claro, intensificar a fiscalização junto com a Guarda Municipal Ambiental, para que não aconteça mais casos como esse. A gente faz já, periodicamente, rondas, bastante rondas em todos os locais onde tem APP no município. Aqui nesse local, como o abrigo continua aqui até tudo ser resolvido, a gente vai intensificar as rondas aqui para coibir que alguém volte a utilizar e que façam novos abrigos também na região. É, tem que resolver logo, se não sai um inquilino, entra outro, né, gente? É complicado demais. Você lembra que no caminho de cabeçudas, lá embaixo, ali o pessoal entrava e ficava dormindo ali, fazendo comida. Aí teve também fiscalização e os moradores da localidade saíram embaixo das pontes de Itajaí. Uma prática já comum à permanência de pessoas em situação de vulnerabilidade ou que se colocam numa condição de vulnerabilidade. Legenda Adriana Zanotto